Olá, amado ser! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Lene Kó, do Ser das Estrelas, e busco com este projeto proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. Nossos encontros estão previstos para acontecer às terças, quintas e sábados, às 9h da manhã, no horário de Brasília, mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. Eu até sugiro que repita cada conteúdo novamente, pois isto pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. Você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que, a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada. Então, preste atenção ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não entender tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. E, a propósito, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. Ah, e se você tem gostado desse conteúdo, não esquece de curtir aqui abaixo. Assim, este projeto pode chegar a cada vez mais pessoas. Vamos lá? Vamos lá? Hoje, no nosso encontro do Meditando com Oráculo, teremos o dragão porta-voz do Conselho Galáctico, Lorde Kutumi Você é a mudança Quando Lorde Kutumi chegou pela primeira vez, ele não perdeu tempo em me informar quem ele era. Eu sou um dragão ancião e dragão porta-voz do Conselho Galáctico. Ele continuou dizendo, Se você deseja ser capaz de manter as energias da quinta à sétima dimensões, você precisa estar livre de todas as suas angústias e medos terrenos e de ter uma profunda necessidade de controle. Seus corpos de luz precisam estar alinhados com os da Terra e com a matriz da luz cósmica. Só então, você se tornará uma ferramenta e um dispositivo de ajuste para elevar a energia do planeta. Quanto mais de vocês se reunirem para fazer este trabalho, maior será a sua chance de trazer uma paz duradoura à Terra. Lorde Kutumi continuou explicando por que os dragões estão aqui coletivamente. Viemos porque a paz duradoura é alcançável na Terra. Existem outras galáxias além da sua compreensão humana neste momento onde isso aconteceu. Nós, dragões, somos tão antigos quanto o próprio universo e encontramos e testemunhamos a humanidade em todas as suas formas ao longo do tempo. Você é a mudança. Vamos, então, agora fechar os nossos olhos respira conscientemente e inspira e expira e madumar que estamos flutuando livremente pelo espaço. Felizes conectados com o universo dos estrelas e arrastamos o lindo planeta azul. estamos nos aproximando sentimos a conexão com o espírito e resolvemos nos aproximar ainda mais nos aproximarmos chegando mais perto e então nos encontramos em um espaço com intensa claridade com partículas de luz ao nosso redor que dançam e vibram em uma sinfonia perfeitamente harmoniosa. Neste espaço estamos repletos de amor dançamos alegremente com as partículas sentimos como se estivéssemos envolvidos em alguma pulsação ritmada. Em uma dessas ondas de pulsação somos impulsionados por canais luminosos percorrendo-nos até chegarmos a um novo espaço neste novo ambiente à medida em que continuamos em nossa dança com as partículas de luz vamos percebendo que de alguma forma tudo ao nosso redor obedece a nossa vontade e assim tomamos consciência de que estamos no comando uma onda de poder e confiança nos invade estamos empoderados e assim em mais um grande buçá que dessa vez estávamos conscientes nos comandamos ele seguimos novamente pelo estampar de luz em direção a um outro espaço que ao chegarmos sentimos imediatamente uma eletricidade uma excitação somos preenchidos pela sensação de prazer vamos descobrindo as emoções e começamos a despertar para as possibilidades que podemos fazer e criar e assim nos impulsionamos mais uma vez através dos canais luminosos e chegamos a mais um ambiente neste começamos a dar forma às partículas percebemos se agul no que denominamos de corpo físico e que há uma nova camada ao nosso redor onde leis e regras diferentes da que conhecíamos até o momento se aplicam como por exemplo a percepção da passagem do tempo ou a gravidade que nos mantém conectados ao nosso superfície e então encontrados com tantas novidades seguimos novamente nossa viagem através dos canais de luz e chegamos ao espaço em que a nossa vibração e pulsação encontra outra vibração e pulsação outras partículas de luz e consciência também encontram-se aqui ao nos conectarmos a estas novas partículas descobrimos que se trata de Gaia que amorosamente nos abraça e sua companhia nos sentimos acolhidos cuidados e seguros sendo preenchidos por uma gratidão imensa fortalecemos desta conexão e da samba de juros sincronizando as pulsações e vibrações e assim em harmonia com Gaia um outro ser de luz se apresenta este ser muito antigo e sábio nos diz que esta nossa jornada com Gaia está apenas começando e nos convida a seguirmos em frente assim começamos a voltar pelos canais de luz porém desta vez estamos conscientes da conexão que permanece partículas de Gaia e de luz integradas ao nosso ser passamos pelo primeiro espaço e compreendemos a realidade que nos ser a partir de um novo ponto de vista seguimos mais adiante chegando ao segundo espaço e notando que há novas emoções e diversas possibilidades disponíveis para serem criadas continuando a seguir chegamos ao terceiro ambiente onde agora tomamos consciência de outros níveis de poder entendemos nos compreendemos sobre novos aspectos e assim avançamos mais uma vez chegando ao espaço que esta viagem começou e aqui a luz se esconde e a pulsação e a vibração se tornam ainda mais fortes e a conexão ainda mais profunda é tanta luz é tanto amor notamos então que há outros canais de luz que não havíamos visto e entendemos que é para onde devemos ir a seguir e assim completamente penchidos de amor e luz seguimos pelos canais e chegamos a um novo ambiente este espaço parece ter um tipo de isolamento pois podemos alistar ao longe outros espaços semelhantes porém que emitem vibrações e partículas diferentes das nossas entendemos então que estes espaços se tratam de outros seres tentamos nos conectar com alguns desses outros seres e começamos a falar com eles ao fazermos isto percebemos que o nosso espaço se abre na medida que permitimos e vibrações viaja até os outros espaços ao redor alguns mantêm seus espaços puxados e por isso não conseguimos nos conectar porém outros também se abrem a comunicação e assim uma conexão é estabelecida mas este tipo de conexão é um pouco diferente pois inicialmente há apenas troca de vibrações que reverberam algum outro em alguns casos por afinidade de frequência partículas também podem serem enviadas e recebidas e assim vamos interagindo com outros seres e nos tornando conscientes do que estamos emitindo então visualizamos um outro canal de luz por onde seguir chegamos então a um espaço que assim como anterior há também outros ao nosso redor mas desta vez há uma diversidade infinita em tipos de espaço alguns são mais sutis outros mais pautáveis tentamos então nos comunicar da mesma forma que fizemos antes porém porém aqui não funciona do mesmo jeito as vibrações que emitimos não se propagam ao redor apenas juntamente com elas o fio de luz é enviado em direção ao espaço que estamos tentando conectar e por este fio as partículas de luz podem transitar quando a conexão é feita e a vibração que estamos emitindo e recebendo é o que mantém esse fio conectado vamos fazendo as conexões que as nossas vibrações nos permitem e a cada nova conexão acessamos mais luz e mais consciência de repente o espaço que nos parece muito familiar nos chama a atenção vamos imediatamente em busca da conexão e ao realizá-la somos amorosamente surpreendidos pois o ser deste espaço é ninguém menos que nós mesmos e assim descobrimos mais de nós mesmos nos sentindo ainda mais amigos e um novo canal luminoso se abre para que sigamos na jornada e através deste canal seguimos todas as conexões estabelecidas e na interesa de nós nos deparamos um espaço amplo onde todos os canais de luz se unem em um grande canal luminoso que se estende em direção ao infinito e nós de dentro deste imenso canal notamos que não só estamos neste canal como também somos em mim e ao olharmos para cima somos confedidos a ir para mais um espaço onde neste espaço somos um e somos um sabemos que ali somos nós ainda mais escondidos somos luz e amor novamente sem forma emitimos e recebemos partículas de luz de nós mesmos e compreendemos uma conexão ainda maior e ainda mais profunda com a fonte e ali neste espaço de interesse e invenção expandimos ainda mais nossa luz alcançando alcançando outros seres que também se encontram neste estado formando uma grande conexão de fios de radiação e expansão da luz que se estruturam em uma grande malha luminosa construindo uma rede de luz que envolve o nosso lindo homem e assim ancoram a paz e o amor no planeta podemos então e voltando para o aqui e agora para o nosso corpo exibir trazendo a consciência da luz que sonhamos da paz e do amor que estamos irradiando para o planeta do nosso lugar nessa grande malha luminosa podemos entrando abrir os nossos olhos padarosamente respirar novamente encorando o alinhamento com o dai e a fonte e o nosso sempre gratidão vem a vivenciar uma transformação profunda e se conectar com outros seres que estão contribuindo para a elevação da frequência no planeta este é o convite dos dragões da luz um retiro de imersão que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em Amparo São Paulo Se este convite tocou o seu coração saiba mais na legenda Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas Curta, comenta e compartilha Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade